A Concessionária de Energia do Estado do Maranhão já está executando um plano operacional até o final deste ano. O plano iniciou nesta quinta-feira, dia 24, e segue até o próximo dia 3 de janeiro de 2021. O objetivo é garantir o fornecimento de energia elétrica e garantir que o clima das celebrações de final de ano seja mantido com eficiência energética. Serão quase 500 equipes e 2.007 profissionais, dentre eles engenheiros, líderes, analistas, técnicos, controladores e eletricistas que estarão em regime de plantão para assegurar a eficiência no atendimento. Esse é um plano que reúne quase 500 equipes, 495 equipes leves e pesadas, cerca de 2.000 profissionais, entre engenheiros, técnicos, eletricistas, tecnologia de ponta, estruturas pesadas, leves, tudo isso para garantir, assegurar aos nossos clientes que não aconteça a interrupção de fornecimento ou se houver que a gente consiga rapidamente restabelecer o fornecimento. Além de manutenções preventivas, o atendimento 24 horas aos clientes está sendo garantido pela concessionária via WhatsApp por meio do número 9820550116, com a clara assistente virtual, além do número 116, ou ainda pelo site www.equatorialenergia.com.br, com 100% da operação. Os pontos presenciais de atendimento ao cliente funcionam até esta quinta-feira, dia 24, até às 13 horas e retomam na próxima segunda-feira, dia 28. Na quinta-feira, dia 31 de dezembro, segue o mesmo esquema do Natal, retomando as atividades na segunda-feira, dia 4 de janeiro. A nossa grande preocupação com os maranhenses, com as famílias maranhenses, é assegurar realmente a continuidade do fornecimento.